Chega aqui, Ju! Olha quem vai cantar com nós! Como é que cê tá? Tô bem! Tudo bom? Juliette! Ju, já baixou a poeira? Tô me acalmando, tô me acalmando! Daquele rolê que nós vivemos lá, doidão! Quero mandar um super beijo pras fãs! Pros fãs, pra todos os fãs da Juliette! Tem muita gente mandando muitas mensagens pra gente! Pra mim, pessoalmente, querendo saber algumas coisas! Eu não sei de nada! Mas, gente, se eu ficar sabendo de alguma coisa... Eu sei, eu sei! Eu falo pra vocês em primeira mão! O pessoal mandou ficar aqui! Melhor, melhor! Um cheiro pros meus cactos! Comentem aí na live! Bota alguma coisa! Bota cactos! Bem muitos cactos! É só disso! Fica ali pra ter... Obrigada! Elas mandaram muitos beijos pra nós! Um beijo pra vocês também! Todos os fãs da Juliette! Eles são lindos! Vamos cantar essa música especial? Qualquer música? Agora também? Não, disseram que era pra eu ficar aqui, no meio! Não é pra fazer nada! Fica só no meio! Então, vambora! Um cheiro pra seu Juarez, que fez essa música! É pra ele! Ê, Treval! Segura aí! Marca Evidente! Essa música é boa!